Pizzayu, véio! Não façam nada que eu não faria! Este é o novo projeto Neto, estreou hoje. É uma banda nova nossa, acho que a gente fez uns 4, 5 ensaios pra se divertir. E aí a gente fez um ensaio ao vivo. O que que tá achando da festinha aí? Tô achando muito massa. Legal que a galera veio, né, curtir as bandas. Eles tão agitando aí, não tá ninguém se fazendo. Tu que tá na cena há muitos anos, cara, como é que tu acha, em que ponto tu acha que a gente tá agora? Cara, eu acho que deu uma parada por um tempo, retrocedeu um pouco. Tu sabe, né? Há anos que a gente tá aí. Eu percebi que deu uma parada, mas tá voltando, cara. Eu acho massa a galera se puxar. Banda sempre tem. Eu acho que precisa de lugar e a galera aí curtir as bandas. Irem nos shows, pagarem pra ver e agitar na frente do palco quando uma banda toca. Acho que isso aí faz a galera se puxar mais, mas deu uma parada, mas tá voltando. Deu uma parada. Deu uma parada, bonito. Mas a gente não desiste, né? E tu tá na cena há quanto tempo aí? É, cara, o importante é o cenário alternativo, entendeu? Eu não sou da cena, mas eu curto pra caramba o som. Então eu acho que Santa Cruz tem muito pouco espaço pra essa galera tocar. E porra, olha só, a banda do Davi aqui, ó. Eles tocam cover pra caramba, é bom pra caramba, mas o som autoral deles é do caralho. Desculpa o palavrão, mas é bom pra caramba. Então assim, é espaço pra essa galera aí, entendeu? Tem que ter, cara. Olá, que banda você toca? Eu toco na Avalanche. Avalanche? Avalanche. É uma banda de reggae? Não é uma banda de reggae. Forró? Não é uma banda de forró. Tecnobrega? Que? Tecnobrega? Também não. Mas é meio brega, né? A gente tenta manter o estilo brega. É, meio cafona. Exatamente, cafona é o nosso estilo. O que que tu espera do show de hoje? Ah, cara, espero que seja um show massa. A gente tá voltando a tocar em Santa Cruz depois de bastante tempo. Então, cara, vamos ver. Hoje tem bastante gente, a casa tá cheia. Espero que seja um show da hora aí. Eu acho que vai ser maneiro, tem bastante headbangers, metaleiros. Exatamente. Espero que eles curtam a nossa intro já, que é mais pesada. E vamos ver aí o que que vai rolar hoje. Acho que vai ser maneiro, né? Vai ser maneiro. Vai ser maneiro pra caralho. Boa sorte pra ti. Obrigado. Pra ti também. Obrigado. Pra ti também. Obrigado. Álvaro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho